Eu confesso que essa novidade de poder criar aplicações reativas dentro da plataforma OutSystems me deixou super animado. E eu não poderia deixar vocês de fora dessa animação toda, então eu resolvi fazer alguns vídeos mostrando como criar uma aplicação utilizando essa novidade da OutSystems. Fala pessoal, é o Andrade aqui na área. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Antes de eu começar a criar a aplicação, eu quero falar sobre duas coisas, dois recadinhos bem rápidos pra vocês. O primeiro é aquele de praxe, né? Então não se esqueça de se inscrever no canal, clique no sininho, dê o seu like nesse vídeo e compartilhe aí pra que todo mundo possa ter conhecimento. Mas vamos logo ao que interessa. O que eu vou fazer hoje? Como eu falei, eu sou um admirador dessa novidade da OutSystems de aplicação reativa, web reativa, e eu resolvi fazer um sistema, um pequeno sistema, uma pequena aplicação utilizando essa web reativa. Essa ideia me surgiu, na verdade, por conta de uma iniciativa que eu participo, chamada Baixada Nerd. É uma iniciativa, é um grupo de pessoas que fomentam tecnologia na região da Baixada Santista, que é onde eu moro, tá? Então, através dessa iniciativa, a gente começou a ver necessidade de fazer... A gente faz eventos em escolas técnicas, em universidades, e nesses eventos, normalmente no final, a gente faz o sorteio de algum brinde. E era sempre uma dificuldade fazer esse sorteio, e aí foi aí que eu pensei, pô, podia ter uma aplicaçãozinha web, que a gente pudesse fazer o sorteio, as pessoas se inscrevessem lá, né? E depois a gente clicasse no botão e aparecesse o nome do sorteado. E é isso que eu vou fazer aqui com vocês nesse vídeo. Acho que vai durar mais do que um vídeo, então a gente vai começar hoje e a gente vai avançando aí. Bom, mas vamos direto ao que interessa, né? Então vamos aqui pro computador. Eu já estou aqui com o Service Studio aberto, Então se você ainda não instalou, não tem instalado, é importante que você veja os vídeos que tem... Estou deixando aqui no card, no qual eu mostro como criar a conta pessoal e depois também como instalar o Service Studio. Esse vídeo é o primeiro vídeo aqui do canal, não dê risada porque está bem estranho, está bem diferente, tá? Deixa eu colocar meu óculos, né? Porque está difícil de enxergar. Vamos lá. Eu vou criar uma nova aplicação aqui no Service Studio, então New Application. Aqui, ó, é a novidade, né? Então a gente vai criar uma aplicação web reativa, um Reactive Web App, tá? Clicou aí, dá um avançar, um next e vamos dar o nome à nossa aplicação. O nome vai ser Nerd Sorteio, tá? Vai ser a aplicação baixada Nerd Sorteio. Só dei uma descrição aí, só pra encher linguiça, vai? Criar a aplicação, agora ele está processando, criando a nossa aplicação e agora está pedindo para criar a parte do módulo, né? Então eu vou deixar com esse mesmo nome, criar o módulo. Criou o nosso módulo, agora a gente vai começar o desenvolvimento. Então eu vou começar pelo nosso banco de dados, então vou criar duas tabelas lá no nosso banco de dados. Então, ó, vem ali em data, tá? Eu deixei recolhidinho aqui, ó, tá? Só pra eu ganhar espaço na tela, já que eu estou com um pouquinho do... Da tela um pouco, né? Reduzida por conta de poder aqui colocar minha imagem no lado aqui desse vídeo. Então, ó, lá em data, database, botão direito em cima da database, adicionar a entidade. Adicionar a tabela, né? A primeira tabela vai se chamar evento. Essa tabela evento vai guardar qual o evento que a gente está fazendo, tá? Então, eu vou criar aqui, ó, três coluninhas. A primeira, vem aqui, botão direito, adicionar a entidade. A primeira coluna vai se chamar name, que é o nome do evento. Segunda coluna vai se chamar date, ou seja, a data do nosso evento. E a terceira coluna vai se chamar key, né? Key, key, como você preferir. O que é isso? É a chave do sorteio. É com essa chave que a gente vai disponibilizar no dia que as pessoas vão se inscrever, né? Pra poder participar desse sorteio. Ah, por que dessa chave? Pra que depois que o evento passar, ninguém fique tentando se cadastrar ali, inserir dados ali e ficar enchendo o nosso banco de dados. Então, só vai conseguir fazer o registro, né? Nesse nosso sistema, quem tiver essa chave. Então, só vai ser as chaves cadastradas que a pessoa vai conseguir fazer aí a inserção do seu registro pra participar desse sorteio. Legal. Eu vou marcar em todos os casos essas colunas como mandatório. Então, é só selecionar a coluna e colocar aqui nas propriedades como mandatório e S. Então, eu vou colocar em todos os casos, ó. Fiz agora com a data e com o nome. Maravilha. Primeira tabela, criamos. Vamos criar a segunda tabela. Então, a segunda tabela, botão direito em database, adicionar entidade. E essa tabela eu vou chamar de nerd. Ou seja, é a pessoa que está inscrita. Que são os nerds, né? Legal. Então, ó. Essa tabelinha, vamos criar a coluna. Então, botão direito na tabela, adicionar entidade. Vai chamar name, ou seja, o nome da pessoa. Vou dar um atalho aqui, ó. Ctrl N. Ele já cria o novo atributo, a nova coluna. Essa coluna eu vou chamar de email. Tá? O email da pessoa. E a última, também vou dar um Ctrl N. Vai se chamar evento ID. Quando eu faço isso, ele já disse que o tipo dessa coluna é o identificador da tabela lá que nós criamos primeiro. Tá? Ou seja, então a pessoa vai se inscrever com o nome e-mail e aquela chave vai fazer vincular com esse evento aí. Show? Beleza? Maravilha. Então, ó. Criamos as três colunas também. Vou deixá-las também como mandatório. Então, mandatório, yes. Email, mandatório, yes. E nome, mandatório, yes. Duas tabelinhas criadas. Agora, vamos criar a nossa primeira tela. Primeira tela que eu quero criar aqui é a tela de eventos, onde a gente vai cadastrar os eventos. E é aqui que muda um pouco daquela forma tradicional lá. Isso aqui assemelha-se ao jeito de criar para mobile, que eu já mostrei aqui no canal também. Então, eu tenho que pegar a screen aqui do lado, tá vendo? E arrastar aqui para a área de trabalho. Nesse momento, ele vai abrir essa janela para que a gente possa selecionar um template. Eu vou deixar o template em branco, eu vou construir do meu jeito. O nome disso aqui vai ser, dessa telinha, vai ser evento, tá? Então, é, colocou o nome e clicar aqui em criar screen. Maravilha, ó. Então, a nossa tela está criada e agora a gente vai começar a customizar. Primeiro, eu vou colocar um título aqui. Vai se chamar evento. Bem simplesinho. Também não vou caprichar para ser um sistema, ó, que sistema, né? É um sisteminha bem básico só para a gente poder fazer sorteios. Próximo ponto. Eu vou colocar um formulário aqui. Então, ó. Põe o formulário. Pega ele e arrasta para cá. Coloca o formulário aqui. E aí, quando a gente coloca o formulário, ele fala assim, ó. Drag data here. Ou seja, arraste o data para cá. Arraste a tabela para cá. Ah, que legal. Então, a gente vai lá em data. Deixa eu minimizar aqui para ganhar mais espaço. Vou lá em data. E pega a tabela evento. Clica e arrasta aqui para cima do formulário. Ó. Ele já criou um formulário já com aqueles campos lá. Tá? Ah, mas lá acho que tinha um campo ID também que eu vi. Tem, mas o ID é um campo incremental. Então, a gente não coloca ele aqui porque ele vai ser gerado automaticamente. Então, ele já fez esse trabalho para a gente. Show. Beleza. O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que fazer a ação de salvar. Tá? Então, vamos lá. Para fazer isso, o botão save está lá, só que ele está vermelhinho. Falando que não tem uma ação ainda pronta. Tá? Então, ó. Dá um duplo clique no botão. Quando eu dou um duplo clique no botão, ele já cria a ação para a gente. Ó lá. Se a gente vier aqui do lado na interface, a gente vai ver a estrutura, né? Dessa nossa tela criada. Tela evento. Tem um evento ID. Porque ele espera, se eu mandar um evento ID, eu posso editar. Esse cara eu não vou usar, na verdade. Eu vou deixar ele aí, mas não vou usar. Tá bom? O que acontece agora, que é uma diferença, é que não existe mais aquela ação chamada preparation. No próprio screen, a gente já coloca a consulta no banco de dados, aquele aggregate. Então, é aqui direto que fica. É uma diferença grande também. E também tem uma diferença aqui relacionada ao tipo de ação. Existe agora a ação de cliente e existe a ação de servidor. Justamente por conta dessa reatividade. A reatividade usa muito o lado cliente. O lado do browser do cliente. Beleza. Então, eu dei o duplo clique. Ele criou a ação aqui. Save on click. Vamos abrir a ação. E a ação já vem dessa forma aqui. Essa forma quer dizer o quê? Deixa eu apagar isso aqui. Pronto. Ele verifica se o formulário está válido. Ou seja, quando a gente define lá que tal campo é obrigatório e tal campo é obrigatório, ele valida isso. E também se eu estou digitando o e-mail da forma correta. Então, ele tem essas validações bem legais. Nesse caso, não tem e-mail, mas é só um exemplo. Show. Então, criamos a primeira tela. Agora, a gente tem que fazer a ação de salvar o evento no banco de dados. E aqui, eu já vou fazer uma coisa também legal. Uma prática bem interessante. Ao invés de eu colocar aqui na nossa ação o salvar direto lá da base, eu vou criar uma ação aqui no Logic. Ou seja, aqui no Logic, eu vou criar uma ação para poder fazer, salvar, né? Criar esse evento lá na nossa base. Então, eu vou criar uma ação do tipo server action. Eu vim aqui em Logic. No Logic tem ações de cliente e ação de servidor. Então, eu vou criar uma ação de servidor. Vai ser chamada de evento create. Tá? Para essa ação, eu tenho que passar algum parâmetro, né? Porque se a gente for olhar aqui, a gente vai ter um formulário. Não vou voltar lá, mas a gente vai ter um formulário que foi preenchido. E ele vai ter que passar esse cara para cá. Então, a gente vai ter que colocar um parâmetro de entrada. Botão direito em cima da ação. Adicionar um parâmetro de entrada. Aqui, a gente vai colocar... Eu vou colocar um... Nerd não. Eu vou colocar um evento. É. Porque aí, quando eu coloco evento, ele já diz que o tipo é o mesmo tipo da tabela. Ou seja, é um objeto, né? Um evento inteiro. Então, eu estou passando um evento que tem esses campos aqui, ó. Tá vendo? Beleza. E para retornar, o retorno dessa ação, eu vou colocar dois parâmetros. Tá? Então, eu cliquei com o botão direito aqui, ó. Adicionar parâmetro de saída. Tá? E vou colocar aqui, ó. Sussas. Ou seja, se tem sucesso, vai ser do tipo boleano. E vou colocar um segundo parâmetro que vai ser message. Ou seja, a mensagem se deu algum problema. Então, tratamento de erro aí bem simples, tá? Não vou fazer nada rebuscado, não. Tá? Legal. O que eu vou fazer agora? Agora, eu vou criar a nossa ação propriamente. Ou seja, eu vou pegar e vou gravar o que veio. Vou gravar lá na tabela. Só isso. Então, ó. Vem aqui em data. Pega a ação aqui, ó. Create. Pode ser a Create Update. Tá? Põe ela aqui. E aqui, ó. Eu vou dizer quem é que vai ser o parâmetro de entrada. Ou seja, quem é o objeto a ser salvo nessa tabela. É o parâmetro de entrada. É o evento, né? Então, ó. Coloca aqui. Tá? Dessa forma, ele já tá gravando o nosso evento na nossa base de dados. Beleza. Agora, a gente vai colocar a parte pra poder dizer que salvou com sucesso. Ou seja, a mensagem de retorno, né? Então, ó. Pega aqui um assign. Tá? Eu tô minimizado aqui, ó. Mas é só você pegar o assign aqui, ó. Vou deixar abertinho. Pega o assign. E aí, no assign, eu vou colocar... Vou selecionar a variável de sucesso e vou falar que foi true. Ou seja, sucesso. Deu sucesso na hora de salvar. A outra variável que eu vou alimentar aqui nesse assign é o de message. E aí, message eu vou colocar entre aspas o seguinte. Evento criado com sucesso. Ou seja, ele vai retornar essa mensagem lá pra nossa tela, né? Pra nossa screen. Maravilha. Então, feito isso, ó. Eu só vou colocar mais uma coisinha aqui. Que é o exceptional aqui, ó. Tá vendo? Então, eu vou fazer o tratamento de erro aqui. Puxei esse cara pra cá. Eu tenho que dizer qual é o tipo de erro. Então, é todos os erros. Pega todos os erros, tá? E nesse caso aqui, o que eu vou fazer aqui dentro? Eu vou colocar um assign também, que é similar àquele que a gente criou. Só que fazendo ao inverso. Então, ó. Sucesso. Sucesso eu vou colocar como false. A mensagem aqui, ó. Eu vou selecionar o que veio de mensagem nessa bolinha de todas as exceções. Então, é só colocar isso aqui. E pronto. Ele vai passar a mensagem que foi gerada ali no momento que a gente tentou criar. Então, a nossa ação de gravar, agora ela já foi gerada aqui na lógica. Essa é uma maneira bem, uma boa prática da gente utilizar. Cria uma ação aqui pra não bater direto no data. Então, assim, a screen não vai ligar direto com data. Ela liga com lógica e o lógica é que liga com data. Você separa um pouco as responsabilidades, tá? Então, ó. Interface. Voltei pra interface agora. Vou abrir lá o save on click. Aquele nosso método. Aquele nosso ação. E aqui embaixo, ó. Depois do formulário estar válido, tá? Depois do formulário estar válido. Eu vou pegar e vou colocar a nossa ação evento create, tá? Coloca a ação aqui, beleza? Aqui ele tá falando qual é o... Ele tá pedindo o parâmetro de entrada. Então, ele falou, o que você quer passar no parâmetro de entrada? É só eu colocar aqui, ó. E selecionar esse carinha aqui. Pô, mas esse cara do get, o que tem a ver? Aquele get, ele serve como molde. Ele serve como objeto. Então, ele... Se ele trouxer alguma coisa, se passar ID, ele vai trazer alguma coisa. Senão, ele não vai trazer nada, mas ele vai servir como modelo. E é justamente isso que a gente vai passar aqui. Porque quando eu preencho aquele formulário, eu preencho esse modelo aqui. Desse get, tá? Então, é esse cara que eu tenho que passar aqui no nosso caso, tá? Beleza. Então, ó. Chamei a ação que tava na lógica. Na logic. E agora, eu só tenho que verificar se deu sucesso ou não. Então, vamos colocar um if aqui embaixo, né? Coloca um ifzinho aqui, ó. Pega o if e coloca aqui. Aqui na condição, ó. Já dá até a sugestão pra gente. Se o event create pontos... O sucess, né? Event create pontos sucess. Como é um boleano, né? Então, se eu não colocar nada, ele vai considerar true ou falso como é o if aí, tá? Então, se for true, eu vou até inverter aqui, tá? Eu gosto de inverter. True eu coloco pra linha reta, sim. Então, se for true, eu vou colocar aqui como snap connector, né? Ou seja, inverte, né? Agora, tá como falso. Quando eu colocar, clicar, vai ir pra true. Ou seja, se deu sucesso, o que você quer que eu faça? Eu quero que você dê uma mensagem na tela. Uma mensagem na tela? É. Uma mensagenzinha na tela. Como faz isso, Léo? Aqui, ó. Message. Tá? Então, pega a mensagem aqui, ó. Coloca aqui. Qual vai ser a mensagem, né? Aqui a propriedade. Qual vai ser a mensagem? Vai ser o que retornou daquele evento ali, do create, do evento create. Event create.message. Vai ser o que tiver nele. Só vou mudar aqui dizendo que é sucesso. Se der errado, mesma coisa. Eu vou pôr uma mensagem aqui, né? Vou ligar esse cara pra cá, tá? E aqui eu vou colocar também o message. Só que eu vou colocar a mensagem como error, ok? Deixa eu baixar mais um pouco. Deixa eu, na verdade, levantar todo mundo aqui, ó. Pronto. E vou colocar um end aqui, ó. Ou seja, se der erro aqui, eu venho e finalizo, tá? Só informo que não salvou, tá? Beleza? Então, a gente fez a tela salvar, tá? Então, vamos lá. Eu vou dar um publish pra que a gente possa fazer o nosso teste agora. Terminou de fazer a publicação. Vamos abrir aqui no browser. Abrir o browser aqui. Ele tá pedindo pra gente logar, né? Porque a gente não colocou que essa tela seja possível acessar como anônimo. E essa é justamente a intenção, tá? Não pode deixar, porque senão qualquer um vai lá e cria um evento. Então, eu vou colocar aqui o meu login e senha. Preenchi aqui o meu login e senha. Vai dar um login. Você tem que preencher o mesmo que você fez o registro lá no momento que você fez o registro na OutSystems, tá? Então, ó. Nossa telinha tá aí. Vamos ver se tá funcionando? Então, ó. Vou colocar aqui o nome. Nome do evento. Baixada. Nerd. Santos. Data do evento. Data do evento. Dia 29. Chave do evento. Santos. 1, 2, 3. Eu posso colocar qualquer coisa aqui. Salvou. Ó. Evento criado com sucesso. Então, ele gravou aqui, né? Mas a gente não sabe se ele realmente gravou. Será que ele realmente gravou? Eu vou abrir aqui a data, né? De eventos. Então, eu vou clicar com o botão direito e dizer que eu quero ver os dados. Então, ó. Ver os dados. Aí, nesse momento, ele vai mostrar os dados cadastrados lá. Então, ó. Tá cadastrado. Bonitinho. Então, tá funcionando. Tem mais alguns detalhes naquela tela, mas eu vou deixar pra gente fazer nos próximos vídeos. Então, ó. Eu quero te pedir, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva no canal. Clique no sininho. Dá essa força aí. Deixe o seu like sempre aqui nos vídeos. E também compartilhe esses vídeos com os seus amigos. Uma novidade que eu tenho aqui é o grupo do Telegram. Então, eu criei um grupo lá, um canal no qual eu consigo passar de uma forma mais efetiva conteúdo pra vocês. Porque eu dependo das redes sociais e elas não entregam tudo que eu tento trazer aqui pra vocês. Então, o Telegram é exclusivo meu. Então, eu consigo mandar conteúdos exclusivos e consigo mandar até novidades aí de coisas que eu tô pensando em fazer. Até mesmo fazer pesquisas lá pra saber o que vocês gostam ou não. Então, entre lá no grupo do Telegram. Vai ser um prazer poder compartilhar coisas diferentes com vocês. Vai ter conteúdos diferentes daqui. Além de também falar sobre as coisas que eu trago aqui. Se você não me segue ainda nas redes sociais, tá esperando o que? Já me siga aqui nas redes sociais. Tá passando aqui embaixo. E também tem lá na descrição. E lá na descrição tem sempre indicações de treinamentos e cursos que podem ser interessantes pra você. Então, tá esperando o que? Vai lá, se inscreva em algum dos cursos que com certeza vai ser muito agregador pro seu caso, tá bom? O nosso vídeo vai ficando por aqui. Eu espero realmente que você tenha gostado. Se quiser deixar algum comentário aqui embaixo, que deixe. Eu tentarei responder a todos, beleza? Então é isso, pessoal. Mais uma vez, meu muito obrigado. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho